Mais um capítulo da novela Encontro, hein? O programa da Rede Globo sob o comando de Patrícia Poeta e o co-apresentado, e co-apresentado inclusive por Manuel Soares, tem rendido muita, mas muita polêmica. O Fê, o que a gente tem de novo aí de semana passada pra cá? Pois é, nada, né? Porque o negócio só cresce, essa é a grande verdade. Desta vez, os dois atores se envolveram no caso. A atriz Beth Faria, pessoal, nossa eterna tieta, Faria usou, na verdade, o Twitter pra comentar que o Manuel faz vitimismo na televisão. Não só a Beth Faria disse isso, como muita gente também tá comentando que ele tá surfando aí na história. E ela disse, todos os dias, isso na mídia é uma campanha contra a Patrícia Poeta? Ele ficou famoso por isso, pois antes não era conhecido. Coisa chata. Essa foi a declaração que revoltou também o ator Bruno Galhaço, e que a fala, né, inclusive da Beth Faria, repercutiu e ganhou uma publicação em um site. Aí o ator, então, disse o seguinte, olha, vem aí a nova Regina Duarte, eu acho que ele pegou um pouco pesado, Beth Duarte ou Regina Farias? A atriz, então, respondeu que não se conhecem e que o admira demais, mas pede pra que ele, abre aspas, abre aspas, não seja injusto. Com ela, por ter dado uma opinião em defesa de uma mulher boa, profissional, que está sofrendo campanha diária, disse a Beth Faria. Que loucura, hein, senhor? Eu achei isso assim, porque agora tá começando, pessoal, aquela história que você falou aqui a semana passada, né? Agora estão levando a história porque o povo é racista, então quer dizer, não pode falar mais nada, mais nada do Manuel Soares, que daí o povo vem pra cima de você, te xangando de racista, e enfim, nós sabemos que ali, como eu já disse várias vezes aqui, não tem Santos, gente. Nem Patrícia Poeta, muito menos Manuel Soares. Pra chegar onde chegaram, bobos eles não são, isso vocês podem ter certeza. Mas, pode falar, Paulinho. Deixa eu trazer uma manchete em relação a esse caso que eu achei sensacional, do Bruno Gagliasso. Veja o título da manchete. Bruno Gagliasso luta contra o racismo, mas propaga o machismo. Ah, que graça, né? Que graça. Olha, você vê então, né? Vocês percebem. Tudo isso tá acontecendo e, na verdade, o programa, quem tá perdendo com tudo isso, na verdade, é o próprio telespectador. São os próprios telespectadores que acompanham o encontro, que queriam um programa, na verdade, um programa mais inteligente, um programa bacana, e não esse show de horrores da competição dos dois apresentadores. Patrícia Poeta tentando ali alavancar e querendo impor ali que o programa é dela, já que o nome leva o programa dela, e ela, em todos os momentos, querendo colocar ele num papel de subalterno. O que eu não concordo. Deveriam pegar a mão os dois juntos e caminhar em rumo à audiência, porque o programa vem declinando absurdamente.